Galera, isso aqui é um excelente alimento para os seus azulões De preferência aquele ovinho de capoeira de verdade Vocês tinham vendo que é um ovo de capoeira de verdade, né? Aí como é que eu disponho para meus azulões? Boto para cozinhar, depois de bem cozinhar Esmago ele com casca, com tudo E coloco nesses potinhos para os azulões E aí é um alimento riquíssimo em tudo Tudo de bom até para um passarinho nesse ovo Tá ok? Tchau e obrigado Se eles gostam de um ovinho cozido Mesma coisa que o raio de bigode grosso Coi de bigode grosso Ovinho cozido Tem um trabalho até agora Aqui é o raio noturno Aqui é o raio de pérola Da pérola Só lembrando pessoal O ovo ideal é que você não deixe o dia todo Entendeu? Geralmente na parte da tarde eu tenho esse ovo Que pode estar fermentando Aqui é o raio noturno Aqui é o raio noturno Aqui é o raio noturno Aí é o raio noturno Aqui é o raio noturno